Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Gente, para tudo, porque o vídeo de hoje é loucura total! Pra você que revende moda feminina ou até mesmo pra você que quer começar o seu próprio negócio, hoje eu estou aqui em uma loja especialista em blusas. Pessoal, o maior preço da loja é R$15,00. Gente, é barato demais! E a Nicole Fashion está com uma grande novidade, que é o que, Karine? Moda maior, vestindo até os R$50,00. E eu aqui, pessoal, já estou no look da loja, gente. Olha só essa blusa maravilhosa, que eu amei, já é minha, tá? Mas aqui tem muito mais pra vocês. Vou começar a mostrar as novidades, mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa aqui também o seu comentário, me falando o que você achou da loja de hoje. E vamos começar, pessoal! Tenho aqui o nosso primeiro modelo. Quero começar aqui com essa regatinha. Gente, olha só que estampa linda! Esse aqui é um modelinho de gravatinha, você pode fazer um lacinho ou você pode usar soltinho também, da forma que você quiser. Tamanho único, ela veste do R$38,00 até o R$42,00. Esse modelinho aqui é bem soltinho, tá? Quero mostrar agora a variedade de estampas nesse mesmo modelo. Aqui é uma estampa mais linda do que a outra, pessoal. Vocês vão arrasar! Preço dessa blusa. Gente, R$12,00! É isso mesmo, R$12,00 é muito barato. Vocês vão comprar diretamente da fonte. Aqui eles fabricam tudo, pessoal! E continuando aqui, outra alcinha pra vocês. Agora essa, alça regulável. E olha só, esse decote muito lindinho, esse corte aqui na frente. Três botãozinhos, gente. Botão diferenciado, tá? O melhor de tudo é que esse aqui é o crepe cedinha, que não fica transparente. E aqui na frente tem um forrinho pra facilitar, né? Não vai marcar, não vai mostrar o sutiã. Preço dessa blusa, R$12,00 também, pessoal! E agora, vou mostrar as opções de estampas. Olha só, a mesma estampa que eu estou usando, só que na de alcinha. E nós temos também essa outra aqui, que é muito linda. Pessoal, a loja trabalha com mais de seis estampas. Gente, é estampas demais, viu? E agora, nesse próximo modelo, olha só que delicado, gente! Alcinha de cordinha, argolinha pra dar aquele charme, golinha V. Olha só essa costura, esse acabamento. Lembrando que não fica transparente, tá? Aqui dentro tem o forro, apenas R$12,00. Quero mostrar aqui as estampas também, gente! É muita estampa, tá? Olha só essa aqui, linda! Bem fofinha mesmo, bem delicadinha. Aqui tem pra todo público, pessoal. Olha só essa aqui com folhagem. Pra você que quer uma peça mais discreta, aqui também vai ter pra vocês. Agora, outro modelo. Gente, aqui eu estou mostrando somente uma pequena parte, mas aqui tem muito mais que isso, tá? Olha só esse aqui, o famoso mullet, tá, gente? Lindinho demais, alcinha regulável, botãozinho aqui na frente, pra você regular a fazer aquela amarração que fica perfeita. Colocando um shortinho ou uma calça, pessoal, vocês vão arrasar, a mulherada ama! Tamanho único, vestindo do R$38,00 até o R$42,00. Esse modelinho aqui, apenas R$12,00 também, pra você revender no mínimo por R$25,00 a R$39,90. E dependendo da sua região, até mais, tá? A loja envia pra todo o Brasil da forma que você preferir. Olha só! Por transportadora, correio, excursão da sua preferência e aéreo também. E agora mostrando as opções de estampas. Outra opção pra vocês, pessoal. Olha só essa aqui! Que linda moda blogueira, tá, gente? Todo mundo tá usando. E vocês precisam ter aí na loja de vocês R$12,00, não se encontra fácil. Vocês vão estar comprando diretamente da fonte, a mais barata do mercado. É isso mesmo! Gente, essa loja eu amo demais, tá? Outra opção também aqui pra vocês. Agora eu quero mostrar, atendendo o público, moda evangélica de manguinha também. Tenho aqui essa opção. Olha só! Modelinho em amarração, com botãozinho na frente, lastec na manguinha. Ela é muito diferenciada, fica muito linda. Só lembrando que não fica transparente. Essa aqui é um tamanho único, vestindo aí do R$38,00 até o R$42,00. Karine, preço das de manguinhas, apenas R$13,00. Gente, aumentou só R$1,00. É pouquinho demais. Olha isso aqui! Agora, outra estampa desse mesmo modelo. E fora aqui tem muito mais pra vocês, tá, gente? Olha só essa aqui, geométrica. Muito linda! Combina com saia, saia midi. Gente, vocês vão arrasar! R$13,00. Vocês não vão encontrar fácil, viu? Pode procurar que não tenha. Só aqui na Nicole Fashion. E agora, outro modelinho aqui, gravatinha. Gente, olha só que linda! Bem comportada. Olha só o tamanho. Não vai ficar curta. Essa golinha aqui está perfeita, de manguinha. Vou mostrar aqui atrás também. E fora que o acabamento, essa costura aqui é impecável. R$13,00 pra vocês. Forma de pagamento da loja. Fácil demais. Depósito, transferência, boleto à vista e o Pix também pra facilitar aí pra vocês. Agora, outras estampas. Olha só aqui. O mais pretinho pra vocês com folhagem também. E aqui, olha só. No poar. Gente, aqui tem variedade. É uma loja super completa, tá? Que vai atender todo o público. Temos aqui tanto de manguinha quanto de alcinha também. Quero mostrar esse modelinho aqui, pessoal. Que eu até tenho um e eu gosto de usar demais. Aqui, ó. No lasteque pra dar aquela cinturada. Golinha V. Essa manguinha aqui de babadinho, ela fica bem soltinha. É uma peça que veste super bem. Tamanho único, vestindo aí do 38 até o 42. Vou mostrar tamanho maior também, tá, gente? Pouquinho de calma, já, já. Mostrando aqui as opções de estampas. Olha só. Temos essa aqui e essa outra também. Fora que tem muito mais. Pedido mínimo da loja, gente. Apenas 20 peças. Aqui tem muito modelinho. E como eu falei, mais de 100 estampas. A loja não consegue garantir. A demanda é muito grande. Mas não se preocupe, tá? O seu pedido vai bem sortido. E continuando aqui, outro modelinho pra vocês. Olha só que cor linda, gente. Aqui de botãozinho na frente. Manguinha com preguinha bem soltinha também. E modelinho em amarração. Essa aqui também, R$13,00. Mostrando mais opções de estampas nesse modelo. Olha só essa outra aqui. E mais outra opção também. Modelinho em amarração de R$13,00. Agora, com manguinha, nós temos aqui esse outro modelinho de cropped. Lembrando que não fica curto. Não mostra a barriga, tá? É bem comportado, gente. Esse aqui tá muito fofo. Super romântico. Com babadinho aqui na frente. E olha só. Lastec na manguinha pra dar aquela diferenciada. Com botãozinho na frente. E lastec embaixo também, gente. Super combina também. Tanto com short, como com calça. R$13,00. É isso mesmo, Brasil. Aqui, outra estampa pra vocês. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha só o tanto de opção. A loja é muito grande. Referência aqui em Goiânia. E agora eu vou mostrar a moda maior, finalmente, que é a novidade pra vocês. Aqui eu tenho o nosso primeiro modelinho. Alcinha regulável. Com um botãozinho aqui na frente. E na mesma qualidade, tá, pessoal? R$14,00, gente. Olha só o tamanho. Tem tecido sobrando aqui, tá? Modelinho em amarração. O tamanho maior vai vestir do 44 até o 50, gente. E em variedade de estampas também. Tenho aqui esse outro modelinho de manguinha, que atende o público moda evangélica. Com preguinha aqui na manga, gente. Olha só que qualidade incrível. De manguinha vai custar apenas R$15,00, gente. Dá pra revender no mínimo aí por R$39,90, tá? Ganhando mais de 100% de lucro. Olha só o tamanho. A loja não economizou no tecido pra vocês. Aqui também emite nota fiscal. Vocês vão receber tudo certinho aí no conforto do celular. Mais uma opção aqui, vestindo até o 50, gente. Olha esse tamanho aqui. Ela tá muito linda. Com um botãozinho aqui na frente pra dar aquele charme. Modelinho em amarração com lasteque. Pode mostrar aqui, ó. Essa manguinha bem fofa, gente. Elas vestem bem demais. E até o 50, apenas R$15,00. Meus amores, pra vocês que não conseguem vir até Goiânia, não se preocupe, tá? A loja tem uma equipe especializada pra atender todos vocês no atendimento online. E o mais rápido possível. Tem catálogo. É só vocês pedirem. Separar o pedido de vocês. Enviar as fotos. A loja é super completa. Mas pra vocês que gostam de viajar, de conhecer Goiânia. Gente, venham aqui na Nicole Fashion. Vocês vão se apaixonar. Fica onde, Karine? No Shopping Centro-Oeste 1, piso 2, loja 41A. É super fácil de encontrar. Vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Tanto o endereço, quanto o WhatsApp e o Instagram também. E esse aqui foi o vídeo de hoje, né, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti